Olá amigos e amigas do Trajetória de um Caminhoneiro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual hora que vocês vão assistir esse vídeo Estamos aqui ainda no mesmo lugar em Cofistai, né? Que aqui no final de semana a gente não roda, aqui sempre tem as pausas de final de semana É proibido o caminhão na Europa, a não ser que seja uma carga de prioridade como câmera fria, né? Mas assim tem que provar que a polícia fica sempre nas fronteiras fazendo a averiguação Pra ver se a carga exige mesmo uma certa urgência E no meu caso é diferente No meu caso a gente carrega aqui, no caso, carga de visíveis e aí a gente não tem essa urgência, né? É chapa, é todo tipo de carga, máquina, ali mesmo aquele caminhão é da empresa, ele está com a máquina em cima, um trator Estou aqui, vou mostrar minha nova ferramenta de trabalho pra vocês, né? Como vocês sabem a gente roda 9 horas por dia Venceu suas 9 horas, já era, pode encostar e fazer seu descanso Aí você tem que fazer um descanso de 9 horas pra começar novamente a dirigir, né? Entre trabalho e direção são 15 horas, no caso você está trabalhando Você tem 5 horas de trabalho No caso 6 horas de trabalho E 9 de direção que dá as 15 horas, certo? Aí com suas 9 de descanso que dá 24 horas O dia é contabilizado assim O próprio tacógrafo Que aqui, ó Ele já faz essa matemática todinha Ele dá quantas horas você vai rodar E aqui meu cartão está inserido aqui, né? E ele faz essa matemática todinha Entendeu? No caso, se eu fiquei 12 horas no cliente Eu não rodei nada, eu fiquei 12 horas Aí se eu for sair Ele só me dá mais 3 horas de direção Não me dá mais Então tudo isso ele já faz Aqui está a minha ferramenta de trabalho Como eu prometi pra mostrar pra vocês Né? Aqui é um Scania S500 O outro que eu rodava era um MAN Como vocês têm visto nos vídeos Os carros dele são completos Né? Tem geladeira Tem tudo completinho Estou aqui preparando minha comida Porque a gente tem que se virar A gente não acha tudo nas mãos Igual em casa, né? Quer dizer, no Brasil também é assim A gente está viajando Às vezes você tira pra comer no restaurante Às vezes você faz a comida Porque na realidade é uma economia Né? Estou aqui fazendo Fiz esse arroz com feijão Né? Aqui já tem uma rúcula Tem aqui uma Ogumelo Vou fazer uma carne agora Né? Pra comer Tem aqui a saladinha A verdura O caminhão É Completo Né? Tem os maleiros aqui em cima Aqui onde eu guardo o mantimento Aqui onde eu guardo o mantimento Né? Tem ali um caputinozinho Tem aqui um Pino Tem ovos Tem tudo Aqui eu guardo minha água mineral Né? Duas camas Aqui abre a lixo Cama muito boa Né? Mas tem as malas aí Que eu guardei Aí eu guardo mais algumas coisas aqui Que não cabem Cochão muito bom Cochão Ortopédico O outro lá que eu dormia Não era assim Tava sentindo uma dor Grande nas costas Banco de couro Né? E E é isso pessoal Vou descer aqui pra mostrar Um pouco mais Do equipamento Pra vocês conhecerem Odei pouco no Brasil com escanha Tô com esse cachote aqui Excesso lateral 30 centímetros pra cada lado Mega enorme 3,20 de altura Aqui na realidade Teria que andar com escolta Não é mais Eu andei com escolta Até na divisa da Áustria Com a Itália Aí daqui pra lá Agora Eu vou me virar sozinho Né? Aqui a É a frota Né? A matrícula M3,5,4 Esse M significa Pessoal O disponente Né? Meu disponente é Marcos O nome dele E aqui está A minha ferramenta de trabalho É Excepcional É Excepcional Né? Como tá aí Convoi excepcional Eu tenho que colocar Essas placas Tudo certinho Tudo organizado Transporte logístico Né? E é isso Estou aqui nesse lugar top Aquelas dunas Tem muita coisa ali Ó Lugazinho Massa Aqui um dia Está tudo cheio de neve Ali em cima Tudo organizado Lugazinho tudo Tudo limpinho Tudo bem Né? Tudo bem Bem feitinho Assim Eles fazem um negócio Tudo organizado Aquelas Ali Ali é um depósito Eles estão Eles colhem Aquela madeira ali Para o pessoal Na época de inverno Tem alguns que tem Um Queimador manual Dentro de casa Tipo um Aquecedor Um aquecedor manual Tem o H E tem o manual Que o manual Eles usam lenha E aí Eles estocam Muita madeira ali Para poder entregar Nos condomínios E aqui Todas as casas Aqui tem aquecedor Aqui tem que Remarcar Com essas Sinalizar com essas Placas refletivas Aqui tem um Convoio excepcional De novo Ali eu tenho que botar A lanterna ali Um giroflex ali Para ficar Piscando E é isso Essa é a minha Rotina do dia a dia Vou sair hoje Dez horas da noite Terça-feira Estarei lá na Bélgica Num porto lá De Antuérgica Para poder fazer A descarga Mas é isso Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo